Ao som de um ritmo típico do Pará, o Carimbó, turistas chegam para o Sírio de Nazaré. Há uma previsão de 110 mil passageiros embarcando e desembarcando por aqui, o que representa um incremento de 5% considerando os números do ano passado. A gente teve uma demanda extra de 45 voos que serviram para, junto com os voos ordinários, confirmarem essa demanda para nós. Uns vêm pela primeira vez. Na verdade eu vim porque o culpado meu vai pagar uma promessa e eu vou ajudar ele na corda. Outras já conhecem bem a festa. É uma festividade muito bonita e vem as comidas típicas que a gente também está acostumado, nessa época também tem a maniçoba. O mês de outubro já é tradicional aqui em Belém por conta do Sírio de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas do mundo. São 12 grandes procissões e ao todo 15 dias de festividades. Com toda esta história, o Sírio de Nazaré também tem outras funções, como movimentar a economia local. A expectativa da Secretaria de Turismo do Pará é que pelo menos 100 milhões de reais sejam movimentados durante o Sírio. Uma parte deste valor deve passar pelo frenético movimento dessas barracas no mercado ver o peso. Fundado em 1901, ele é um dos mercados públicos mais antigos do Brasil. A expectativa é da muita gente, né? Tem muita gente de fora, principalmente os turistas que gostam aqui do Pará, que vêm apreciar a nossa profissão na Senhora de Nazaré e dá muito movimento. Muito bonito, muita variedade, muita fruta, tempero, artesanato. No Brasil, o turismo religioso e o que está ao redor dele como comércio movimentam por ano 15 bilhões de reais, de acordo com as estatísticas oficiais. Em frente à Basílica de Nazaré, este vendedor de lembrancinhas do Sírio já faz as contas. Dessa semana ainda, quando eu estou trabalhando com os kits religiosos, é que eu faço pelo menos uns 2 mil reais vendendo esses kits. Então, uma média dos 200 kits para serem revendidos até domingo, no dia do Sírio mesmo. E este ramo do turismo tem potencial para crescer ainda mais. Já estão mapeados 96 destinos ligados a eventos religiosos em mais de 300 municípios no Brasil. Quando uma pessoa, um turista, viaja por motivação religiosa, ele acaba querendo também, sendo motivado pelo patrimônio, por observar o patrimônio, por observar expressões culturais que existam naquele destino também. Ele vai buscando um conjunto que aquele destino tem. É por isso que os destinos devem se preparar cada vez mais, no sentido de receber esse turista da forma mais... de ter atividades para todos esses tipos de turistas. E aí